A CIDADE NO BRASIL 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 É A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aí. Aí está certo, para tu ter o dia e a hora, não é? E aí vem o Tampa da Lagos aí. Raquel, Raquel, Raquel. E aí? Boa tarde. Boa tarde. O homem está ali, tudo está enrolado, não está? Está tomando uma fuga ali, descansando a cabeça, não é? Para amanhã fazer dia, não é? Desse jeito. Desse jeito. Estamos juntos e misturados, não é? Aí está certo. Passando para o Lúcio. Passando para o Lúcio. Eita. Eita.